Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades dos nossos youtubers favoritos. Babi Sabagi respondeu a uma seguidora que perguntou Tem algo que pessoas façam que você não gosta? E ela sim. Quando eu mando mensagem no WhatsApp e a pessoa não responde dizendo que estava corrida ou demora mais de duas semanas para te responder. Odeio também pessoas que não se importam com você e são interesseiras. Ah, nesse mundo do YouTube tem gente assim que vocês nem imaginam, viu? Sabe quando você tenta perguntar sempre se a pessoa está bem e sempre chamá-la para tudo? Daí ela te ignora e caga para você? Odeio isso. Nos stories seguintes ela diz que foi uma indireta mesmo. Boa noite suas lindas. Fui que a madrugada está aí. Ah, e aquilo foi um desabafo, tá? Quem sabe foi uma indireta. Conto nos dedos quem são minhas amigas desse mundo do YouTube. E aconteceu o baile da favorita. E por lá tinham muitos influenciadores digitais. Incluindo Tainara Oje. Que registrou um pedacinho do show de Luísa Sonza. Incluindo a parte que a cantora mostrou toda a sua, digamos, abundância. Olha só. Falando na Luísa, o look que ela escolheu para se apresentar no baile da favorita foi postado na sua conta no Instagram. E como já é de costume, rendeu uma certa polêmica entre seguidores que curtiram e outros que não gostaram nem um pouco da produção escolhida. E você, o que acha? E aí, curtiu as novidades? Me conta o que achou aqui nos comentários. Eu te vejo também no meu Instagram. É arrobajunogueiraoficial. Até o próximo vídeo. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade.